É normal sangrar depois de uma cauterização no útero? Sim, é normal sangrar depois da cauterização do útero. Em geral, após o procedimento, o ginecologista coloca um tampão para estancar o sangramento. Esse tampão deve ser retirado após o período indicado pelo médico. Após a retirada desse tampão, a mulher pode continuar a apresentar sangramento que tende a parar. Caso esse sangramento seja contínuo e em muita quantidade, a mulher deve voltar ao consultório médico para uma reavaliação. A cauterização no útero é um procedimento realizado para tratar lesões pré-cancerígenas ou infecciosas e destruir células anormais no colo do útero. A mulher que vai realizar ou já realizou o procedimento, deve perguntar ao médico dúvidas sobre a cauterização, suas consequências e os cuidados que se deve ter após a realização. O mais importante é realizar o acompanhamento das lesões após o procedimento com a realização do exame preventivo de rotina. Com ele, será possível avaliar se as lesões foram devidamente tratadas e se há necessidade de um novo procedimento. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E aí